As compras são tentadoras, mas é preciso ter cautela para não entrar em uma cilada, principalmente com o famoso cartão de crédito. Muita gente acaba gastando o que não tem porque não vê o dinheiro saindo na hora da compra. Mas é aí que mora o perigo. Dados apontam um aumento de 64,7% para 65,9% no último mês de junho. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. A economista do Instituto de Pesquisas da FEComércio de Mato Grosso do Sul explica como estão os números no estado. Se a gente compara o número de endividamento, o percentual de famílias endividadas a nível Campo Grande e nível Brasil, o nível de endividamento do Brasil é maior. Porém, as pessoas que dizem que estão com contas em atraso é maior. Nós estamos em torno de 31,40% das famílias campograndenses dizendo que estão com contas em atraso. E esse número para o Brasil é em torno de 28,4%. A dona Dernil sabe muito bem a dor de cabeça que um cartão de crédito pode causar e agora está atenta ao uso. Isso vai virando um refém dele, né? Todo mês se você comprar além do que deve, né? Todo mês. Ou se você perder renda, né? O problema é quando você perde renda. Porque daí você não está esperando aquilo, né? E se você não pagou aquela... Ah, tem um... Você paga um valor lá, né? Para ir... Nesse caso aí, mas como eu não tinha, né? Mas saindo fora dele. E ainda tem quem nem quer saber do cartão de crédito, como é o caso do Paulo Batista. Eu não tenho cartão de crédito. O pessoal vem me pagar com cartão de crédito e fala Ah, eu trabalho com o dinheiro ou piques. A economista também explica que o endividamento impacta diretamente na economia do Estado. As pessoas com contas em atraso elas ficam com uma limitação de estar comprando a prazo no mercado. Apesar de todas as facilidades na hora de realizar uma compra parcelada, a especialista faz um alerta dizendo que é preciso ter a organização. As pessoas precisam se organizar melhor, negociar suas dívidas, né? Principalmente no cartão de crédito, que é o grande vilão aí desse endividamento. E aí